Fala minha galera, eita corralida meu sertão, olha, olha a neblina como tá hoje, pô, não tô vendo nada na frente, tem que ligar o farol, essa é a neblina no sertão, olha como tá no sertão, moça, corra, veja, 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 na frente aqui do carro, não tô vendo nada, 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 nossa, tem que ligar o farol, esse é a neblina aqui, viu, tem que ter muito cuidado, mas os carros não tá aqui, tá correndo, olha, a neblina, gente, não será embaçado na neblina, viu, a neblina. Pois é, gente, aí eu vou passando aqui na estação de forró e vejo essa coisa, desse jeito assim, aí pergunto, será vandalismo ou terá sido feito efeito do vento, da chuva, pois é uma obra de arte que há mais de 30 anos que está nesse monumento aqui e agora você vê ela caída no chão, poxa, que isso é triste, atenção, pessoal, vamos agitar, vamos manter aí na hordinha, ficar tudo bonitinho, poxa, será que foi vandalismo ou não? Vai liberar, desse jeito, falando com o senhor? Alô? Alô? Alô, senhor? Oi, senhor? Isso, gente, boa tarde, tô chegando aqui, Boa tarde, que coisa fantástica, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, no meu dia ainda. Isso, ó. Clube Orges do Sertão, pela primeira vez, eu abastado diretamente de Brasília, estou aqui para conhecer a coisa fantástica. Eu quero ver a criançada, tudo de lá, perto da caixa de som. Vamos parar os meninos, tudo de lá para a caixa de som, lá para o palco, né? Olha, ó, o palco, coisa linda, poxa, aqui.